Música Gente, olha que engraçado Mocinha, quando está perto da hora de comer Enquanto não dá ração, ela vem e faz isso daqui Só esperando, toda vez que eu passo, ela faz isso daí Quem conhece a mocinha sabe que ela é de fundo e ela não é de fazer essas coisas Mas é só quando está perto da ração, aí ela fica nesse movimento aqui quando me vê É muito engraçado, é muito da hora Música 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 Música